Olha, eu me sinto muito comovida, porque para mim é uma grande alegria proporcionar a essas crianças uma festa como nós estamos proporcionando. Oferecemos lanche, brinquedo, vai ter um palhaço. Eu acho que é uma grande alegria que nós estamos proporcionando a essas crianças. São 246 crianças que estão aqui hoje com a maior alegria do mundo, festejando conosco. Quantos anos você tem, Beni? Sim. E o que você está achando de hoje? Lindo. A Tarde da Alegria foi criada há uns oito anos atrás pela loja Rai, da Bnei Brit. O intuito era proporcionar realmente uma tarde de alegria, como o próprio nome diz, para crianças carentes. Então, cada vez a gente recebe uma creche diferente e a gente faz esse trabalho pelo menos umas duas vezes por ano. É muito gratificante. Bom, hoje são crianças na faixa de 3 a 6 anos. Sempre as atividades, lógico, são de acordo com a faixa etária. Então, hoje elas estão pintando desenhos, estão brincando com massinha, pequeno engenheiro, quebra-cabeça. A gente também está desenhando o rostinho delas, a mãozinha. E depois vamos ter o palhaço, o rabanete, que além de palhaçadas ele faz mágicas também. Vamos ter um lanche. E elas levam um brinde para casa. E todo o material também que elas brincam hoje é doado para a creche. Nós temos várias meninas voluntárias. Inclusive, quando a Tarde da Alegria foi criada, ela foi criada justamente para a gente mostrar aos nossos filhos como ajudar um pouquinho ao próximo. Então, as meninas são filhas nossas, filhas de amigas, que têm muito prazer de participar. Gostaria só de acrescentar que é maravilhoso fazer esse trabalho. Com certeza é muito mais prazeroso para nós do que para as crianças. A gente sai daqui com o coração cheio de alegria. Vir para esse evento, para as crianças, representa muito. É um acesso a uma situação cultural muito diferente ao que eles têm acesso. E poder participar, poder sentir, poder ver coisas diferentes, só faz aumentar as possibilidades dessas crianças. Que é o que nós buscamos. Nós buscamos, na nossa escola, trazer um mundo diferente para o nosso aluno. Um mundo de cultura, um mundo de novos conhecimentos. E vocês vieram nos proporcionar isso. E, para tanto, nós estamos muito agradecidos. E, para tanto, nós estamos agradecidos. E, para tanto, nós estamos agradecidos. Obrigado.